O deputado Padre Pedro Baldiceira, do PT, anunciou durante a sessão ordinária que vai se licenciar do Parlamento a partir do dia 9 de fevereiro, por um período de 60 dias. Quem assume a vaga é o ex-prefeito de Gaspar, Pedro Celso Zucchi, quarto suplente do Partido dos Trabalhadores. Esta é a terceira vez que Padre Pedro se licencia neste mandato para que um suplente possa assumir. Nos últimos dois anos, o parlamentar cedeu a cadeira para os ex-deputados Carlito Mers de Joinville e Paulo Essel de Brusque e o ex-vereador de Xancherê, Adrianinho de Martini. Padre Pedro destacou que o seu mandato sempre foi pautado na construção coletiva e união partidária. É uma questão de reconhecimento, de oportunizar aqueles que nos ajudaram a ter esse assento, também poderem aqui fazerem o seu trabalho como deputados. E além disto, é claro, intensificar as nossas atividades pelo interior do Estado. Licenciado, eu terei mais tempo para ouvir a nossa população, ir ao encontro do nosso povo. E nesse sentido, dar respostas às inúmeras demandas que cada município e cada região tem.